É isso aí rapaziada que me acompanha aí, Emerson Braza novamente lá, olha aí Vocês pediram aqui, vai pro Rafael Maurício, 1 minuto exalta samba do Parque Edu Chaves, valeu Rafael, tá fazendo improviso pra você aí, beleza? Da música 1 minuto exalta samba, tranquilo? Vamos lá então, né? Bater baixinha que eu tô ouvindo, tá meio baixo pra mim aqui, hein? Eu te quero, hein? Vou dizer como ela é, essa linha é uma coisa que eu vou dizer, Porque quando o mundo passa todos querem ver, Eu cheiro dela, não deixa eu cantar, tá bom, não é, todo mundo, Eu tô ouvindo, 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 E eu tô ouvindo, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo, E é que ela é difícil de tratar, assim, meu Deus, Ai meu Deus, olha como a minha escada, ela só quer jogar, Não sei se você vem, mas o que você vai se queimar, Não sei se você vai se queimar, não sei se chamar a atenção, Pois a corra é que cai, cai, a dar minha mão, Olha como vai ser que o cheiro te deixa lá, Não quero ver quem você se pode embaixo da rua, Olha como vai ser que ninguém quer ser, Não sei se eu não me lembrar que eu vou com as mulheres, Não sei se eu não me lembrar, não me lembrar, não me lembrar, Não sei se eu não me lembrar, não me lembrar, não me lembrar, Não sei se eu não me lembrar, não me lembrar, não me lembrar, Não sei se eu não me lembrar, não me lembrar, não me lembrar, Não sei se eu não me lembrar, não me lembrar, não me lembrar, Não sei se eu não me lembrar, não me lembrar, não me lembrar, Não sei se eu não me lembrar, não me lembrar, não me lembrar, Não sei se eu não me lembrar, não me lembrar, não me lembrar, Não sei se eu não me lembrar, não me lembrar, não me lembrar, Não sei se eu não me lembrar, não me lembrar, não me lembrar, É isso aí, rapaziada. Valeu, valeu.